Só um minutinho. Opa! É Química na Vê e a JP com vocês. E hoje nós vamos trabalhar ligação covalente ou ligação molecular. É tanto que eu tenho aqui no meu quadro algumas moléculas. E nós vamos aprender como construir a sua estrutura. Lembrando que tem aula passada em vídeo, aula gravada sobre ligações iônicas. E agora segue o bloquinho de ligações covalentes. A ligação covalente, ela já se trata por si em moléculas. Por isso que eu digo ligação molecular. Se é molecular, porque eu vou ter moléculas. E como que essas moléculas se formam? Como que acontecem as ligações químicas entre esses elementos químicos? Aí, para isso, querido, olha os macetes aqui. Rapidinho você vai pegar a parada. Vem só. Olha só. Quem é que vão se ligar entre si? Olha aqui. Acompanhe. A metais mais a metais. Vai ter presença de metal, gente? Ou eu falei errado? Hã? Não, vai ter não. Não vai ter metais. Se tiver metais, qual é o tipo de ligação existente? Iônica. Iônica. Show de bola. Então, se apresentar metais no composto, deixa de ser uma molécula e passa a ser um composto de caráter iônico. Porque tem presença de metais. Chumbo, ferro, zinco, sódio, magnésio. Metais que se encontram lá na nossa tabela periódica. É ficar atento a isso. Detalhe. A metais com a metais, a ligação é covalente. Ou molecular. A metais com quem? Está quase sabe. A metais com hidrogênio. Aqui é o símbolo do hidrogênio. Então, existe esse macete, para você falar assim, ali tem ligação covalente. Ali é uma molécula. Esse ali não é um composto iônico. É uma molécula porque só tem na estrutura exemplos de elementos químicos, ametais ou estes ametais ligados com o átomo de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio pertence ao grupo da família 1A, mas não é metal. Metais alcalinos. Mas ele não é metal, ele é um gás. Gás e hidrogênio. É H2. É a molécula dele. Então, ametais com hidrogênio, molecular. Ou ligação covalente. Ametais com ametais, ligação covalente ou molecular. E lembrando para vocês, quem são os elementos químicos, ametais? Aqueles que pertencem a estes grupos da família A, gente. 4A, 5A, 6A, 7A. São considerados ametais. Então, se eles são ametais, não pode ter ali um eletropositivo. O sódio, o ferrozinho, etc. É aquele canto direito da tabela periódica. Quando você faz o esboçozinho lá da tabela periódica, quando você vai lá e dá uma olhada, essa região aqui, tirando os gases nobres, que é a família 8A, essa última coluna da tabela periódica, que é a família dos gases nobres, essa região aqui da direita, eles são o quê? Ametais. Da família 4A até a 7A, eu tenho ametais. Esse outro lado, para a esquerda, eu tenho a presença predominante de metais, o que acarreta um composto iônico. E com aqueles elementos da direita da tabela periódica, chamada de ametais, acarreta compostos de caráter covalente. Opa! As moléculas querendo vir. Acarretam compostos de caráter covalente. E aí vem o detalhe. Qual é o tipo de conceito para ligação molecular covalente? Vai ter o quê? Alguém que vai perder e alguém que vai ganhar? Não. Quando tem um composto que perde, é metal. E aquele que vai ganhar, a metal. Então, significa dizer que estas espécies, eles vão... Olha a palavra aqui. Essa é a palavra que você jamais vai esquecer. Entre os átomos, vai acontecer o quê? Compartilhamento de pares eletrônicos. Isso! Tudo legal! Compartilhamento de pares eletrônicos. Não vai ter doador. Só vai ter elementos que vão compartilhar o seu mesmo elétron com ambos ou outros átomos ligantes. Por isso que o par de elétron vai ser um retângulozinho, representado por um retângulo, ou vai ser uma nuvem, mostrando que eu tenho o elétron do átomo A e um elétron do átomo B compartilhando seus elétrons. Queridos, vejam só. Olha só que chuchuzinho aqui, ó. Ó que chuchuzinho. Se ele é da 4A, tem quantos elétrons na última camada? Quatro. É lógico, é lógico. Quatro. Se ele é da família 5A, na camada de valência, ele vai ter quantos elétrons? Cinco. Cinco. Ave Maria, querida. Aqui é o seguinte, ó. Se ele é da família 6A, ele vai ter... Você responde. Ele vai ter quanto na camada de valência? Deixas. Para adquirir estabilidade, precisam de quantos elétrons? Esse cara que é da família 6A? Dois. Deixas. Porque todos buscam estabilidade, né? Na ligação. Aquela ligação romântica entre as valências, né? Até completar a estabilidade. Então, o que acontece? 6A precisa de dois. Se é da 7A, precisa um. Se é da família 5A, precisa fazer quantas ligações? Três. Se é da família 4A, tem que fazer quantas ligações? Quatro. 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 Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Olha aqui. Olha o primeiro exemplo. CH4. Olha que chuchuzinho, hein? Olha que chuchu. Um carbono com quantos hidrogênios em volta? Quatro. Quatro. Esse cara aqui, ele tem o nome de gás metano. Metano é o gás, é o pum dos animais, né? Para não falar, né? E etc. Então, o que acontece? O metano, ele é um gás que tem uma molécula que apresenta um átomo de carbono. Querido? Aí você vai ter que me ajudar. Vai lá na tabela periódica e o carbono é de qual família? Qual? Uma pergunta, por favor, que o meu irmão estava falando aqui comigo. Ah, sim. Ele é de qual família o carbono? É de qual família da tabela periódica? Calma que eu vou pegar a tabela periódica para responder. Ele é da família, que eu vou adiantando, da família 4A. Família do carbono. A família do carbono. E se a família do carbono, ele é da 4A, vem comigo. Significa que ele vai ter quantos elétrons na camada final? Quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Coloquei elétrons em volta. Dizendo que em volta do carbono tem quatro elétrons. Aonde? Na camada de valência. É só fazer a distribuição. São S2, 2S2, 2P2. Então, a camada de valência vai totalizar 2 mais 2, 4 elétrons. Distribuição de Linus Pauling. E aí, se ele tem 4 elétrons, ele precisa de 4 ligações. Olha quem é que vem completar as ligações para ele. Olha aqui, para não perder o fio. Olha, quem é que vem completar as quatro ligações com ele? Hidrogênio. Hidrogênio. E são quantos hidrogênios? Quatro. Coloca um para cada lado. Olha aqui, irmão. Ó. Um, dois, três, quatro. E o hidrogênio? Você lembra que a família dele é um A. Ele pertence à família um A. Então, eu sempre vou usar a minha tabela periódica. Para fazer essas aulas de química do JP, eu vou usar sempre a tabela periódica, porque eu vou ganhar tempo. E vou aprender muito mais. Então, olha só. O hidrogênio tem quantos elétrons na sua primeira e última camada? Se ele der um A, significa que ele tem quantos? Uma. Uma. Olha aqui. Aí, eu coloquei o elétron do hidrogênio, um asterisco. Pode ser coração, pode ser espada, entendeu? Posso colocar o elétron em forma de símbolo qualquer. Qualquer elementozinho que eu vou colocar, eu represento. Agora, querido, você pega e vai circular. Fazer o paro eletrônico. Você vai fazer o quê? Coroa e catraca. Ó. Ó. O carbono tem quantos elétrons nessa brincadeira agora? Cinco. Cinco. Muito bem. Cinco. Bora lá. Ó, tem cinco. E o hidrogênio tem quantos? Dois. Dois. Perfeito, câmbio. Ó. Aí, quando você faz essa outra ligação aqui, ó, que é uma ligação simples, o carbono tem seis. E o hidrogênio, dois. Tá amarrando dois pro hidrogênio e tá completando os oito até chegar o carbono. Olha lá. Mais uma, sete. E por último, estabilizado, oito. Então, o carbono realizou quantas ligações? Quatro ligações com o hidrogênio. Quatro ligações com o hidrogênio. E aí, querido? Olha aqui. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Mostrando que o carbono, ele fez... Exagerei. E que ele fez suas quatro ligações, ó. Olha lá. Carbono, centro. Uma ligação para cima, simples. Porque um par, um traço. Se tivesse dois pares, dois traços. Uma ligação para a direita. Coloquei ali, a direita. Outra ligação para baixo, para baixo. Uma ligação para a esquerda, para a esquerda. Então, você fez o quê? Uma representação da molécula. Mostrando que o carbono tá fazendo quatro ligações. Essa fórmula aqui que você acaba de assistir, nós chamamos ela de fórmula cheia de elétrons. Nós chamamos de eletrônica. Essa que tem os traços, nós chamamos de fórmula estrutural. E a que partimos dela, chamamos de fórmula molecular. Porque é a junção dos átomos. A molécula é a junção de átomos. Ao todo, tem cinco. Quatro e o cara do meio, cinco. Quatro e o cara do meio, cinco. Então, você tem a fórmula molecular. Você faz a eletrônica. E da eletrônica, você tinha um raio-x e faz a estrutural. Esse raio-x não ficou tão igual, né, JP? Não ficou tão igual a que você fez aí. Ah, mas não tem problema. A gente passa aqui a borrachinha e faz isso. Um para cima, um para a direita, um para a esquerda, um para baixo. Pronto, está resolvido. Era isso que você queria. Só está feito. Então, ficou agora tudo no mesmo alinhamento. E aí, eu trago para vocês essa linda molécula aqui. Olha aqui. Olha que beleza. Olha que beleza. espacial, tá, gente? Não tem como você planar, sabe? Num plano. No plano, ele está o quê? Tudo reto. Olha o erro. Olha o erro que nós vamos aprender agora. O quadro aceita tudo como o seu papel. Aceita tudo. Do jeito que você pensa, faz de lá e registra. Agora, vai para a prática. Na prática, não é da mesma maneira que está representada lá no quadro. Tem ângulos. Aqui está mostrando 90 graus, concorda? Ali, se eu fizer aqui, dá 360. 90 graus para cada quadrante. Aqui, não dá 360 graus mais. Vamos pensar comigo. A bolinha preta, carbono. Bolinha preta, carbono. As ligaçõezinhas verdes. Uma, duas, três, quatro. Olha que beleza. Olha. A bolinha preta, carbono. O carbono realiza quatro ligações, certo? E os laranjadinhos? Quem são esses laranjadinhos aqui? Hidrogênio. Hidrogênio. Perfeito. Aí, quando você, ó, quando você completa... Deixa eu destapar uma aqui para você ver. Tem a pontinha, ó. Vai lá. Tem a pontinha. Cada bolinha dessa tem a pontinha, ó. Deixa eu desmontar tudo, para você ver o tanto que é bacaninha na prática, ó. Olha o carboninho. Olha o carbono. Tem que ter quatro saídinhas, ó. Dá uma olhadinha. Quatro pontinhas, ó. Tá? É 3D, tá? Olha lá. Quatro pontinhas. Né? Quatro. Por quê? Ele é da 4A. Outra bolinha que tiver cinco, vai ser 5A. Outra bolinha que tiver duas, vai ser da 6A. Ah, tô entendendo. Tô entendendo. Olha aqui. Olha essa aqui. É de qual família ela? A 6A. Exatamente, papai. Aqui, ó. 6A. Porque vai fazer duas. Uma para a direita e outra para a esquerda. Olha aqui. Olha como é que ficou. É o oxigênio. Posso colocar assim, ó. Olha lá. Ah, beleza, Zé. Peguei, Zé. Já era, papai. Ó. Capitei. Capitei. Aí você vem aqui. Volta aqui, ó. Né? A amarelinha tá sendo alguém da 6A. Ó o hidrogênio. Ó. Ó o hidrogênio. O hidrogênio vem pra se ligar com o oxigênio, ó. Ó a molécula da água que nós estamos montando aqui. Aí vem outro hidrogênio. Ó o hidrogênio só com o potinho. Com a ligaçãozinha pra encaixar o caninho aqui, ó. Do refrigerante. Aí você vem, ó. Tchan. Quando você encaixou... Olha aí, querido. Como que ficou. Segura aqui, tá, papai? Ai, não. Ó. Aí você sabe que essa bolinha que eu seguro é alguém representante da 6A. Por que fez? Uma pra direita, outra pra esquerda. Então totalizou oito. E o hidrogênio ficou com dois. Olha só a folha estrutural da água. É esse brinquedinho aqui, ó. E aqui tem um ângulo aqui embaixo, ó. Se você passar o transferidor aqui, vai dar cento e poucos graus aqui embaixo. Certinho? Então essa aqui é a molécula da água. Já já represento ela ali pra você. Aí voltando o carbono, né? A aula já tá acabando. Fala até dó. Aí o que acontece? Olha só. Aí eu vou vir, ó. Ó. A ligação com o carbono. Pode fazer aqui, ó. Ó. Uma ligação dessa. Olha aqui. A ligação vem. Tchan. Vamos montar aqui o quebra-cabeça. Montei. Uma ligação do hidrogênio, ó. Belezinha. Traz as outras lá, JP. Monta lá em cima. Montei. Ó. Né? Tá aparecendo a montagem do vírus. Ó. Vem e volta a partezinha. Junta lá. Tá formando. Falta mais uma, JP. Ó. Falta mais uma. Aí você vem e completa a outra ligação do carbono. E o carbono, ele fica assim. Parecendo um robôzinho. A molécula do metano. Ó lá. Não ficou bacaninha a interpretação aí? Ficou. Mostrando que o carbono faz quatro. Agora, olha pra esse aqui. Decifra aí comigo, então. Ó. Quantos carbonos tem aqui? Dois carbonos. Dois carbonos. Quantos hidrogênios tem aqui? Deixa eu colocar a outra bolinha. Perdão. Deixa eu colocar a outra bolinha aqui pra poder emendar. O que nós vamos fazer agora? Isso aqui não tem certeza. Quantos? Eu ia falar oito, mas seis. Contou quantos hidrogênio ao todo? Seis. Seis. Você quer ver o que é a diferença de plano pra espaço? Então, vamos no espaço agora. Vamos lá no espaço. Vamos no espaço. Vamos no espaço. Ó. Ih, dernado. Vamos no espaço. Olha bem. Vou hipnotizar você agora. Ó. Vou hipnotizar. Você não vai enxergar os de trás. Vamos criar um jeito aqui que você não enxerga os de trás. Vamos dizer que você está enxergando só a bola preta e três laranjadinhos. O de cima e os da laterais. Não vai dizer que você está enxergando os de trás, não. Você está enxergando só a bola. Agora, quando eu der uma mexidinha na mão, ó você enxergando os de trás. Isso que é geometria espacial. Isso é uma molécula no espaço. Não tem como ser apenas desenhada no quadro um plano alfobeta e você colocar tudo que é em 3D numa maneira D. Entendeu? Ah, não tem jeito. Então, essa molécula aqui, ó. Se você for girando ela, ó. Você vai girando ela, você vai tendo várias conformações dela. Então, mostramos que esta estrutura aqui, querido. Esta estrutura, ela apresenta... Ela apresenta... Ó. Se você pegar essa estrutura bem aqui e desenhar ela num quadro... Olha só. Você pega essa estrutura aqui, desenhar ela num quadro, você vai fazer assim, ó. Dois carbonos. Olha lá. Você matou a paca. Dois carbonos, hein? Dois carbonos. Agora, cada carbono está tendo quantos hidrogênios? Cada um tem três. Perfeito! Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, você vem e coloca o carinha. Ó. Você vem e coloca o carinha. E o carinha é a bolinha alaranjada que eu estou mostrando para você. Olha lá. Está feita no quadro. Olha a estrutura planar. Ali é um plano. É um plano, mas que você enxerga a molécula em três dimensões. O que está na minha mão é três dimensões. Aqui está no quadro, é apenas um plano que aceita qualquer coisa. Ali não tem como eu fazer 3D. Aqui eu faço para você com meus pinos moleculares. Olha lá. Está feito. Bora fazer a molecular dela, galera? Aqui, ó. Quantos carbonos você está vendo aqui? Quantos carbonos? Dois. Quantos hidrogênios você já contou? Seis. Claro. Já era. Já era, papai. Olha lá. Você contou. Dois carbonos. Um, dois. Um, dois. Seis hidrogênios. Três para cada lado. E você está vendo aqui os laranjadinhos. Três para cada lado. Já era. Se eu trouxer a outra molécula para você que está aqui em cima. Ah. Essa aqui já foi. Essa fórmula aqui você já pegou. Essa é a fórmula estrutural. Essa aqui debaixo é a fórmula molecular. E se você quiser fazer eletrônica? Você já está se perguntando, JP? E a eletrônica? É assim, ó, querido. Uma bolinha de cá, um xizinho de lá. Uma bolinha de cá, um xizinho de lá. Uma bolinha de cá, um xizinho de lá. Uma bolinha de cá, uma bolinha de cá. Porque são iguais. Correto? Então, você faz na pontinha de cada tracinho, um símbolo qualquer. Posso desenhar aqui a bolinha. O pontinho, o pontinho. Aqui eu coloco xizinho, xizinho, xizinho. O que é que nós acabamos de fazer? É estrutural. No, nas extremidades da retinha, ou do tracinho, você coloca um símbolo diferente um do outro. E pode pegar a borracha e fazer isso. Olha lá. Olha lá. Você pega a borracha e faz isso. Quando você fez isso com a borracha, aí você pega a sua canetinha de cor diferente e vai fazendo essas ligações aqui covalentes entre o carbono e o hidrogênio. Porque hidrogênio com carbono é metal. Aqui é a metal, aqui é hidrogênio. Carbono com carbono. Há metais. Carbono com hidrogênio. Há metal com um hidrogênio. Então, se dá por meio de uma ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Então, você acabou de fazer a fórmula agora eletrônica. Vamos para finalizar. Adivinha essa aqui para nós. Faz sabor. Quem é o cara azul? É o carbono? Não. Olha o cara azul. Tenta adivinhar quem é. Ele é de qual família? 4A. Ainda não. Ainda não. Está chegando o A. 7A. Qual a família dele? 7A? É. Vou te mostrar a 7A. 3A? Não, não. 3A. Esse aqui está fazendo quantas ligações? A verdinha? Uma. Está fazendo uma, né? Está fazendo uma. Se ele está fazendo uma, ele tem quantos elétrons na camada final? Na camada de valência? 7. Yes! Tem 7! Tem 7 porque ele fez uma ligação e completou 8. E quem é o laranjadinho que você já está sabendo nas minhas aulas de química? É o hidrogênio. Hidrogênio. Então, esse carinha aqui, ele é da 7A. No entanto, esse azulzinho aqui, você agora vai adivinhar. Ele é da família? 5A. Acertou. Aí sim. Aí fechou a aula. 5A. Porque você dá 5A e ele está fazendo quantas ligações? 3. 1, 2, 3. Fechou. Já era, papai. Olha. O professor deve estar chamando vocês agora. Quer ver? Olha quem é aqui. Amônia, de passar nos pelos para deixar descoloridos. N é da 3. O N, ele é da família 5A. Olha só. 1, 2, 3. Você está vendo a molécula desse jeito. Olha lá. Tridimensional, hein? Isso ali é plano. E aqui na minha mão é a molécula tridimensional. Olha lá. Você está segurado no hidrogênio, a bolinha azul. E tem 3 ligações com o hidrogênio, fazendo suas 8 ligações. Um abraço. Boa aula. E volte sempre nas aulas de química com o JP. Viu, pessoal? Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Não é borboleta. Não é borboleta. Um abraço.